Ho, ho, ho! Você não vai acreditar! Amigos, vim compartilhar com vocês o que acabou de chegar na minha casa, presentinhos de Natal, cesta de Natal e bombons. Fiquei muito feliz com esses presentes. Vou abrir junto com vocês as minhas cestas para ver o que veio dentro. Estou muito ansiosa, bora abrir. Adoro demais receber presentes, ainda mais cestas de Natal, com tantas coisas gostosas que envem. Bombons, então sonho de valsa. Deixa nosso Natal ainda mais perfeito. Vou começar a abrir a caixa maior porque estou ansiosa demais para ver. Vamos abrir juntos? Vou tirar o lacre para podermos conferir todas essas delícias que com certeza deve ter. Ho, ho, ho! Uau, que cesta maravilhosa! Abençoada por Deus, quantas coisas vou tirar da cesta e colocar na mesa para podermos conferir. Meu Deus, que alegria! Ficamos com tantas coisas que ganhamos de presente. Dia abençoado! E com certeza Natal vai ser com muitos pratos e sobremesas deliciosas. Olha isso, quanta coisa legal! Vou ter como compartilhar com vocês vários pratos de culinaria para o Natal. Por isso, não deixa de assistir os próximos vídeos, que com certeza vai ter bastantes dicas de sobremesas e pratos para nosso final de ano. E agora estou curiosa para abrir a segunda caixa. Agora vamos abrir a segunda cesta para conferir todos os itens da Boduco, que esta dentro dessa cesta de Natal, sou apaixonada por essa marca, há uma qualidade maravilhosa. Uau, que maravilhoso, quantas coisas! Bora conferir! Vou colocar na mesa também para poder ver tudo o que veio nessa cesta. Ho, ho, ho! Meu Deus, quantos biscoitos deliciosos dessa marca Boduco, ou panetone, chocotone, chocolates, tudo perfeito! Essa marca da Boduco é uma marca que traz qualidade em tudo que faz por isso. Quis compartilhar esse vídeo com vocês dos meus presentes. E agradecer você por ter assistido o meu vídeo, e pedir se ainda não faz parte dessa família. Se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos todos os dias aqui no meu canal. Obrigada pela sua companhia, um beijo no coração de vocês e um Natal abençoado para todos nós. Feliz Natal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus